Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou Que eu tô com saudade de tu Eu tô, eu tô Ah, digo Mar, oh, mar, amar Pega, amarra a cintura Traz o meu amor pra cá Dança aí, vá Pá, oh, mar, ao mar Pega, amarra a cintura Traz o meu amor pra cá Lá vai o meu amor Essa gente podia dançar aqui, né? Pera aí Segue a música, segue a música Vamos bagunçar o coteirante aqui, vai Vem Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou Eu tô com saudade de tu Eu tô, eu tô Mar, amar, amar Pega, amarra a cintura Traz o meu amor pra cá Mar, oh, mar, amar Pega, amarra a cintura Traz o meu amor pra cá Mar, oh, mar, amar Mar, oh, mar, amar Pega, amarra a cintura Traz o meu amor pra cá Lá vai o meu amor Quem gostou dá um grito daí Pra gente ouvir daqui